Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra alimentar os filhotes recém-nascidos. Esse filhotinho aí do vídeo tá fazendo 4 dias de vida hoje e eu tô acompanhando ele desde quando ele tava no ovinho. Ele nasceu na chocadeira. Esse filhotinho é um filhotinho de ringné que tá sendo alimentado desde o seu primeiro dia de vida com a papinha e citacídeos da nutribiótica. Eu alimento ele a cada 2 horas. Eu começo a alimentá-lo 6 horas da manhã e alimento ele a cada 2 horas até a meia-noite. É um filhotinho aí que ele tá na UTA, a unidade de tratamento animal. E eu venho acompanhando o desenvolvimento e crescimento dele que sinceramente tá sendo excelente aí com essa papinha. Vocês podem ver, eles pegam bem na colherzinha. É bem mais tranquilo alimentar o filhote na colherzinha nessa idade. Mas futuramente eu vou passar ele pra seringa com a ponteira de alumínio. Essa papinha, além de tá mantendo esse filhote mais tempo alimentado, ela também não tá tendo nenhum problema de digestão. A papinha não para no papo do filhote, não importa a textura que eu alimente ele. Muito pelo contrário. E se você já gostou desse conteúdo, não esquece de nos seguir no Instagram e se inscreve no nosso canal do Youtube. Youtube Bursar das Aves. E até a próxima!